Blog do Chico Pontes Bancada do Esporte da TV 5 Bancada da bola da FM 106.5 No estádio Zé de Melo Nesta bela terça-feira terminou O Sub-17 pela Copa Roberto Boca de Cantor O Vasco da Gama derrotou O Rio Branco por 2 a 0 Aí o time do Rio Branco vai descendo Ali com o professor Jesus E os gols Os goleadores, o Jairo Número 9 marcou um O Jairo Jairo Ô Jairo Número 9 marcou um gol Deixou sua marca E aí, essa vitória? Estamos felizes com a vitória 2 a 0 em cima do Rio Branco Que é uma grande equipe O jogo foi pegado Os jogaram sério O Rio Branco estava classificado Mas eles jogaram por raça E agradecer pelo gol Graças a Deus O Ozeal vem fazendo um trabalho Fazendo um trabalho bom aí no Vasco Tu surgiu como? Eu já jogava faz muito tempo aí Eu vim do Invictus Com o Maico Ah, eu vim do Invictus Foi uma parceria com o Ozeal Aí eu vim do time dele E o outro gol foi o? Tales Tales, cadê ele? Tales O Tales Aqui a comissão técnica Tales Viu, Chico? Tales O Tales Tá, o Tales Cadê ele, o Tales Marcou o segundo gol? Já marcou Já foi Então, muito bem O gol foi do Jairo E o outro foi do Tales E nós estamos aqui com o Vasco da Gama Porque o Rio Branco já foi Já procuramos os jogadores Foram para o vestiário O Daniel Soares Que é o treinador das categorias de base Do Vasco da Gama Mais uma vitória, né professor? Graças a Deus Uma vitória suada O time do Rio Branco muito bom É um favorito a ser campeão Ninguém ganhou nada ainda Com apenas um jogo, né? É um time perigoso Perigosíssimo Mas, graças a Deus Vimos três pontos, né? O trabalho continua Ninguém custou nada Tá longe de ser campeão ainda E se for do Projeto de Deus E nós tivermos propósito de foco Quem sabe ser campeão na final Muito bem Obrigado E o Maico Que é o auxiliado Do Grande Daniel Você trouxe esse jogador Do invicto, o Jairo Foi, o Jairo era Trouxe para o Vasco? Foi O que fez o gol? Sim E aí? Fui buscar no Calafate hoje Que não tinha ônibus Eu fui buscar ele no Calafate Tem habilidade? Tem, com certeza Senão não iria, né Chico? Lá no Calafate Vai dar certo, menino? Vai sim Muito bem E aqui O blog do Chico Pontes A TV5 Através do programa Bancada do Esporte Bancada da Bola Da 106.5 Aqui com a torcida Aqui a mãe já veio buscar o filho Olha aí Está dizendo que dá mais gente Do que no profissional Aí, ó Galera aqui no estádio Zé de Mello Hein, Ozel? Então o Vasco ganhou mais uma Mais uma, né cara? Agora o cara tem que botar na cabeça Que está eu, o Daniel no Vasco Não é mais aquele Vasco Antigamente Só isso Com todo apoio do Lobinho Com todo apoio do presidente Lobinho A gente vai querer formar um time bom No profissional Do 11 ao profissional A gente vai estar com um time bom Certo? Boa sorte Eu passei Eu fiz minha história Quero deixar minha história no Vasco também Boa sorte Obrigado Muito bem Então está aí O time do Vasco Sub-17 Derrotou O Rio Branco Por 2 a 0 Aqui o trio de arbitragem Já para o próximo jogo Pela Copa Massagista Roberto Boca De Cantor Então é uma competição De categorias de base Revelando valores Para O campeonato profissional E para o futebol do Acre Logicamente E daqui a pouco Voltaremos Novamente Com O jogo Sub-20 Rio Branco E Vasco da Gama São do Rio Branco Mas assim A gente vê que os meninos Mesmo sem treinar Estão evoluindo já Já evoluiu Perdemos dois jogos Perdemos Claro está dentro de casa E tem obrigação de ganhar Mas Mas assim A gente tem Percebido que o time evoluiu Né Eu digo que evoluiu Porque eu não estou desrespeitando Os colegas que jogaram Jogaram E jogaram De igual para igual Porém Eu percebi que o meu time Dos dois jogos Últimos jogos para cá Evoluiu E eu acredito que daqui para frente Vai só melhorar Muito bem Está aí o Pastor Jesus No blog do Chico Pontes Na bancada do Sport da TV 5 E na bancada da bola FM 106.5 O número 11 Do Rio Branco É O número 11 Do Rio Branco O Diogo Diogo E aí Como é que foi Achou o que Diogo Do jogo Rapaz Sinceramente A gente Vem de uma fase difícil Né Porque A gente não vem treinando Há tanto tempo O time do Vasco Já está há mais tempo treinando Conseguimos o empate Mas não é o que queríamos Sabe Já vem buscando Um resultado Há muito tempo E dessa vez A bola entrou Obrigado Está aí a garotada Sub-20 do Vasco Do Rio Branco Futebol Clube Agora nós vamos no Vasco Blog do Chico Pontes Face do Chico Pontes Nesta terça-feira tarde Direto do estádio Zé de Melo Na Copa Massagista Roberto Boca de Cantor Que morreu em maio De coronavírus E amanhã Quarta-feira Tem mais uma rodada A partir das 13h30 Tem São Francisco E Andirá No sub-17 E às 15h30 Tem Tem São Francisco Tem São Francisco E Vasco E Andirá No sub-20 É a rodada de amanhã E dizendo para você Que o Andirá É o líder Da Copa Roberto Boca de Cantor Tem jogadores de qualidade Você vai ver amanhã No blog E no Face do Chico Pontes Ao vivo Amanhã à tarde Então vamos aqui Com o Vasco da Gama Zero a zero E na preliminar Vocês ganharam De dois a zero Aqui foi zero a zero No sub-20 E aí Ficou triste não Por causa do resultado Ou queria ganhar Não Claro que todo mundo Quer ganhar Quer ganhar né Como a gente saiu aqui Com o empate Vamos decidir agora Na semifinal Quem vai pegar E vamos fazer um bom jogo Para a gente chegar na final E ser campeão Você é o goleiro? Sim Qual é a tua altura? 1,80 1,80 E tem quantos anos? 19 19 Legal Pela idade e pela altura E quer chegar ao profissional Né meu irmão? Quer chegar ao profissional Apertando isso Um abraço para você Tá? Obrigado E o O Vitor Rapaz Eu tenho que começar A se familiarizar Com isso aqui Igual O nosso grande goleiro aí E na sua opinião O jogo foi bom? Foi um grande jogo É Tive uma chance ali Na frente ali Negócio que o zagueiro Foi Essencial na Defesa dele né Mas assim Cara Tem quantos anos? Tenho 20 E Já veio de qual clube Ou começou aqui? Eu comecei no São Francisco No São Francisco Vai ficar aqui Ou vai voltar? Eu vou Dar uma parada Porque eu vou encerrar Né Eu já sou de 2 mil Ah tá Só no profissional agora Talvez né Se tiver uma oportunidade Tá bom Obrigado Tá meu amigo É o Agora eu vou aqui Na comissão técnica Vou mostrar de novo A galera aqui ó Aí a torcida No estádio Zé de Mello Pessoal gosta Meu irmão Isso aqui tava lotado Cedo Pessoal gosta Não é brincadeira não Vou ali Na comissão técnica Do Do Vasco Já ouvi A do Rio Branco E aqui o O auxiliado Daniel O Ô Maicon E aí Maicon Zero a zero O que você achou Esse resultado? É foi um bom jogo Pegado pelos dois lados Duas boas equipes A gente não conseguiu a vitória Mas não perdemos também Foi legal né Foi bom Foi um excelente jogo O pega nessa quarta-feira Vai ser bom né A equipe do Rio Branco Tanto no sub-17 Como no sub-20 É a equipe que merece respeito A gente tem que vir Tem que vir com um time bom Pra poder ganhar aqui E o nível disciplinar Tá ótimo né Com certeza Tá bom É bandeira CBF né Tá bom Obrigado viu Maicon É bandeira CBF É bandeira CBF Fazendo parte Da história Da arbitragem Isso é legal E o blog do Chico Pontes E o Facebook do Chico Pontes Fecha por aqui Mas nessa quarta-feira A partir das 13h30 Tem São Francisco e Andirá No sub-17 As 15h30 tem São Francisco e Andirá No sub-20 E você vai ver Um time cascudo Nas categorias de base Que é o Andirá Esporte Clube Nesta quarta-feira À tarde Um abraço E até amanhã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto